Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Olha o jantar de hoje, gente Hamburguer com batata Aqui no Red Rock Hard Rock, ó Eu falei, essa era a bola certa Aí o Red Rock, aí a Zé, Hard Rock Achei mais um aqui, achei mais dois Enquanto isso, gente, olha o nazista Vê se não é a melhor pessoa Gente, o verão europeu é diferente, ó Você falou que não tá sentindo frio, não é Zé? Não, do nada valeu Mas é sério Por quê? Por quê? Por causa que é perda a água, né? Friozão da porra, velho Ai, que orgulho de mim, eu na água, gente Último dia aqui em Amsterdã Quero alugar uma bike Tô indo atrás Pra dar um rolê de bike Tomar um café da manhã naquele Quero comer um croissant Eles tá cortes Gente, olha aqui Pra alugar bike, ó Uma hora, 7,50 euros Três horas, 11 euros Um dia, 14,75 A gente vai alugar por uma hora Já estou aqui, ó Com a minha bike Agora eu vou, né Guardar pro celular Se não, ele cai aqui Música Hoje eu pedi um ovos benedict Com croissant E um suquinho de laranja Delicinho Ai, tô triste Porque hoje é o último dia aqui Eu gostei muito daqui, sério Aqui é muito lindo Muito, muito, muito lindo Tem muita coisa pra fazer As pessoas são As pessoas são muito estilosas Muito, muito estilosas, sério Amei Eu tô muito agradecida Por estar aqui E lembrei de uma coisa Obrigada, Graco Turismo, né, gente Obrigada, Graco E a gente fechou a nossa viagem com ele Ele arrumou tudo, né Pra gente Igual eu falei Comprei as passagens todas com ele Inclusive amanhã a gente tá indo pra Barcelona Comprei a passagem com ele Então, assim Não me preocupei com nada Nada A gente tava passeando pela rua E aí do nada O Nazir e o Guilherme Resolveram fazer uma tatuagem De Amsterdã Mostra aí a tatuagem Como vai ser Tá ali, ó Gente, eles vão fazer esse XXX aqui Que é tipo Negocinho do É o símbolo de Amsterdã É o símbolo de Amsterdã Mas é Que veio aqui, ó Como se fosse isso aqui Eu não tenho vontade de fazer tatuagem Acho lindo nos outros Lindo este logo Mas em mim Não tenho vontade Não é por causa da dor Porque eu não gosto mesmo em mim Não me vejo de tatuagem Mas nos outros eu acho Não é por causa da dor É O que é isso? 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 algum restaurante aqui pra eu tomar um café da manhã daí está logo ali eu já chutei o pedal aqui, já me machuquei, mas tá tudo certo a gente vai aprendendo, andar de bike com o celular na mão também é um perigo Música Vou jogar um patin, né? Ah,on quê? Vocês foram? Foi de manhã, aí o pessoal viu como aluguei E galera, ontem E eu perdi o meu casaco da GlowShine Eve, me desculpa Mas eu acho que eu já sei onde tá, em qual loja A gente tava andando e indo lá na direção E do nada eu encontrei Uma loja de tatuagem E aí eu falei, por que não fazer uma tatuagem em Amsterdã? Então é isso que eu vim fazer Fazer a tatuagem Aqui em Amsterdã Só eu, o Thaís não quer fazer Eu não faço mesmo Eu vou mostrar pra vocês pra conversar Nazir vai fazer também comigo Oi gente, tatu finalizada Fiz um Triple X aqui Os 3X de Amsterdã Que é o símbolo aqui deles Nem sei por que Mas eles usam Do que tá vendo Thaís é cultura, gente Gente, cheguei aqui na loja Esqueci meu casaco ontem aqui O cara aqui guardou pra mim Inclusive vou indicar essa loja pra todo mundo Second Culture É aqui eu vou colocar o nome da loja Quem quiser vir aqui pra comprar Tem muita coisa irada aqui Quem achou que a Thaís era baixinha A Lady Gaga é do mesmo tamanho É menor, né? É menor Oi gente, pra quem falou que eu não ia encontrar Eu e Martin Garry E olha aqui Simplesmente Hardwell E a Projack E ali na frente tem o Armin Burberry ainda Olha o homem Armin Burberry E o Tiesto Virado Calma, machuca Mas vem devagarinho Tem que lança na boca Da perna Deixa ela molhada Louca Ela tenta Pensa nos que irra da boca Que de medo tá louca Ela quer gozar E o com machucação Segura, calma, emoção Cuidado pra não precipitar E já que Descustando na favela É forte Eu me apeguei nessa perfeição Que passa Descustando na favela Trazinha da janela É chorar de grande porte Temos pedigree Colher a cara Meu perfume cara Te sufaro Luzera lata Eu e minha cestora Au, au Da passinha deita e rola Hoje a gente vai conhecer A maior moldura do mundo A gente vai subir Parece a coisa mais que tá lá em cima E é isso Estamos aqui Tão gostosinho, gente Ai Vou lá Gente, achei um bebedouro aqui Tá todo mundo enchendo a garrafinha Virando Pra depois encher mais Nossa, água aqui é caro, viu gente Então vamos beber Vamos lotar aqui de água Vamos lá A CIDADE NO BRASIL MÜZİK MÜZİK Que legal, gente. Tá mostrando tudo como era antigamente. Gente, dá muito medo. E ela é toda de ouro. Toda de ouro. Banhada, eu acho, a ouro, né? Vem, tia. Você consegue, tia. Vem. Você é forte, tia. Vem seus medos. Gente, a moldura é toda de ouro. Na verdade, acho que é banhada, né? Olha lá. Toda. Deixa eu mostrar pra vocês. Falando que você pôr a mão da sorte, hein, gente? Gruda aqui, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. Vai, mãe. Vamos todo mundo grudar. Gruda. Vai, galera. Peraí, peraí. Eu preciso também. É, vai da sorte. Vai torrar também. Vai torrar também. Ai, torrou. Olha lá, gente. O garçom roubou. Oi. Oi, gente. Como vai ser? Será, gente? Ó, gente. O hospital, como vai ser? Nem ferrando. Ah, consertou o braço dele assim? Olha lá, gente. É a perna do cara. Deus abençoe que seja. Gente, é o do planeta. Ah, não, gente. Calma aí. Pelo amor de Deus. Mas já... Ó, gente. No shopping tem o dress code, né? Que faz parte da cultura deles. Não pode andar de mandada, beijar no shopping e várias coisinhas. Aí minha mãe veio com um decote um pouquinho maior e esqueceu. Agora a gente colocou um lenço. Porque a gente levou um aviso. Vocês acreditam? Porque faz parte daqui, né, gente? Olha lá. Ô, mamãe, te amo, amor. Gente, voltei aqui. Eu não aguento esse lugar. Eu não aguento. Olha lá. Oi, gente. Tanta coisa pra minha mãe comprar, gente. Olha o que a minha mãe compra. Ai, deixa comigo. Eu era criança. Ela ama essas coisas, gente. Essas balinhas. Olha lá. Estamos colocando as balinhas aqui. A gatinha. Olha lá. Abre aqui, mano. Ela falou que lembra a infância dela. Quer dizer, ela queria ir na infância, essas balinhas. Aí agora ela vai no negócio, compra isso aqui. Eu falei, mãe, compra um negócio, essas balinhas não. Olha lá a boquinha dela. Não, não. Foi você. Põe o óculos nela, gente. Vai, mãe. Pra quê? Aí. Ah, não, 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 não. Não é gostoso. Também, então. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, seguinte. Em Maldivas a gente pegou um champanhe de 400 reais. Falou, vamos encerrar a viagem com tudo e estourar o champanhe. Só que eu pensei, por que não estourar o champanhe? Brincadeira nunca. O Henrique já tá vindo aqui, quer estar na banheira. Aí, vamos brincar de novo. Põe aqui as perguntas, gente. Eu tenho medo desse negócio. Vai, vai. Vai que vai que... Estoura pro meu lado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu nunca beijei mais de três em uma noite. Se fez, tem que beber. Se fez, tem que beber. Mãe, bebe. Pode mentir. Tô confusa, gente. Mãe, deixa eu saber lá. Eu nunca traí. Olha o ponto de mentiroso. Ai, nossa. Pode beber, mãe. Eu tinha 17 anos. Mas tá aí? Eu terminei antes. Eu terminei e peguei, mas eu avisei. Eu nunca fiz act em lugar público. Que foi? Eu não me apagarei daqui. Meu Deus. Eu não me apagarei. Eu não me apagarei. Eu me apagarei por um traste. Gente. Para beber três vezes? Tem que virar esse? Um gole por traste. Não, não. Não, não. Vai acabar. 400, 400 é tão bom. Eu nunca beijei alguém e saí correndo. Nossa, vai ver isso. Eu não sei. Tipo, ah, beijei e tchau. Ah, já. Então já. Já. Minha mãe já. O cara tá com a perna quebrada e não conseguiu. Já deixou ele lá. Vai fazer. Eu nunca falei nada da pessoa errada na hora H. Não, vixi. Nossa. Trazer um cavalo. Olha o cavalo. A única coisa ainda rincha. Pelo amor de Deus. E é isso. Eu nunca dei peixe triplo. Pelo amor de Deus. É da minha geração. Engole. É da minha geração, gente. Se Deus já. Ai, eu passo mal. Não. Já deu, amigo? Não. Oi, Rico. Você já deu? Eu nunca levei chifre. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Não, cara. Levou um chifre. Tirar taça. Uhum. Engole por chifre. O da minha mãe tadinha. Batindo dentro. Ela empirra. Ela mata me curtindo. Eu nunca dei PT. Já. Vixi. A minha mãe já deu PT no baldinho no meio da festa dela. No meio da festa dela, gente. No meio da pista de dança. Do próprio aniversário. O meu primeiro e único. Eu nunca me mijei de rir. Vai, tia. Eu e minha tia tem que virar. Eu tenho dois problemas. Quando eu tô com água na boca, tipo, alguém faz alguma esquimia. Eu acho engraçado. Eu não consigo segurar. E também quando eu tô com muita risada e faço xixi na hora. Eu já fiz. Verdade. Eu também. Eu passei até lá. Minha mãe tá beba já, gente. Eu nunca me apaixonei por ficante. Ô, meu Deus. Parece que não. Eu nunca dormi com um cara no primeiro encontro. Pode beber. Pode beber o que você fez. Você tá mentindo. Cara de pau. Nunca fiquei com um ex. Eu não lembro. É caidinha? Teve já. Certeza. Sabe coisa que eu bebi? O Henrico não tá mais bebendo, né? O Henrico tá só fazendo som. É. Eu nunca gostei de duas pessoas ao mesmo tempo. Eu nunca. Nossa, nem tem como. Eu acho que uma já tá difícil. Uma já tá de erro. Pra gostar já é difícil. Pra gostar de duas. Não dá pra administrar, gente. Não. Eu também não. O Henrico falou assim. Bebeu escondido. Vocês viram, né? Aí eu gostava de duas. Mas ele falou assim. Ah, gostava da parte sexo. Isso é... Não tem como, gente. Não. Gostar de sentimento. Não é gostar. Isso é carnal. Aí gostar de ter prazer. Beleza. Agora, gostar de sentimento nunca aconteceu. Eu acho que você gostava só de uma. Não sabia qual era. Ou gostava de nenhuma, na verdade. Só me enhava. Gostava de nada. Ah, gostava de nada. Já assina a rescisão. Agora acabou. Agora ele foi mandando embora. Nesse store foi mandando embora. Chefe do Henrico, tá tudo bem. Tá? Tá tudo bem. Vai assinar a rescisão terça-feira. Pelo amor de Deus. Pra encerrar, eu nunca mandei mensagem bêbado. Ah. Vixe, nossa. Eu nunca fiquei bêbada, né? Ah, tá bêbado agora? Ah, filha. Pelo amor de Deus. Que é aquele dia da minha festa? Tava caindo. Vamos parar, ó. Mentirosa. É que eu me mando e eu faço. Por favor. Que? Eu nunca fiz sexo na cama da mãe. Ah, pelo amor de Deus, né? Esse é ele, mãe, né? Só que me faltava. Na cama da foda. Nunca beijei uma pessoa pensando em outra. Isso aí, ó. Nossa, cara. Que isso? Quer que eu já tomei? Eu não. Quer ser? Não, eu tava tipo triste. Nunca fez sexo com duas pessoas ao mesmo tempo. Ó, o Henrico, finalmente bebeu. Você bebeu também, meu irmão? Eu nunca perdoei uma traição. Não. Pode beber, menina. Eu já? Já. Quem? É, você perdoou? Pode ser perdoou? Ah, é, gente. Esqueci. Ai, ai. Eu nunca menti que tava menstruada pra não fazer nada. Isso é normal, né? Bebeu agora. Eu nunca perdoei. É isso. Um beijo da Anitta. Um beijo da Anitta. Um beijo da Anitta. Os ser-humaninhos aqui Fia! Gordei dois quilos, gente Nossa! Aproveita que é o último dia, hein? Fazendo um tour aqui no café Olha isso, gente Você tem noção de tanto que tem coisa pra comer? Ó Aí aqui você vai almoçar Morning Olha isso, tem arroz, é ovo Olha onde nós vamos aqui Essa moldura Maravilhosa, parece que nós vamos subir Tem uma passarela de vidro lá em cima Olha de pertinho, que linda, gente Agora eu fiquei sabendo que ela é de ouro Nós vamos tentar dar uma cavucada nela Pra arrancar algum pouquinho pra nós O que vocês acham? Olha, ela é inteira de ouro Deus é pai Olha o negócio, gente É que é de ouro mesmo? Meu Deus do céu O que é isso? Ah, deve ser É sim, gente Olha o material É, que é muito ouro aqui, hein? É ouro? É banhado É, porque é muito ouro, gente Pelo amor de Deus É banhado É aqui, será? Olha isso aqui Está lá muito ouro Você lembra? Olha que linda, gente Olha, assim era Dubai antigamente Olha isso aqui Meu Deus Olha o que era usado Não sei aqui como era Dubai Acho que era onde produzia, né? As coisas Nós estamos dentro da moldura Conta toda a história de Dubai Muito top aqui Olha os tecidos usados, né? Ai, que legal Descosturando O que é isso, né? Os tecidos que eles usavam As costuras das roupas Aqui os objetos usados Que legal Nossa, que legal Olha aqui Olha aqui Olha aqui, olha Toda a história de Dubai Dubai, 1960 A planta de Dubai É Mesmo de 50 anos O cara construiu uma potência Olha que lindo Olha que lindo Comer arborizado ali embaixo O bicho está subindo rápido, hein? Meu Deus Tem fim não? Tem fim não, isso? Olha pra cima Olha pra cima Olha pra cima Jesus Olha pra cima Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É aflição É verdade, né? Chambul Tá bom Eu achei emoção, né? Porque hoje a gente vai falar Olha que lindo Olha que lindo Ah, tem mais também Ah, tem mais também Olha o paredão de ouro Olha o futuro nosso Andando os carros Tudo voando Olha aí, ó Ainda tem no chão Mas, ó Olha lá, ó Voando Não vai ser assim mesmo Será? É profissional, profissional Gente, eu tenho tontura Nossa Como vai ficar daqui 50 anos Será que vai ser Invadido pelos extraterrestres? Olha ali, ó Olha o carrinho voando Olha o carrinho voando Olha o carrinho voando Olha o carrinho voando Meu Deus, em outro planeta? Também não? Depois que eu vier aqui... Meu Deus do céu! Nós não podemos viver por cem grandes, mas o gado... O que é isso? 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 O que é isso?